Música Galera, estamos na busca Mano, já dei umas par de volta aqui nesse lago da cidade E vou confessar pra vocês, tá complicado de encontrar alguma mulher pra abordar Ó, tem até uma aqui, tá ligado? Mas, tá com um cara que tá esperando Ó, alguém, ó, parece bem mais velha do que eu Então, acho que vou acabar nem chegando ali, mano Mas, de qualquer forma, eu vou continuar rodando aqui pra ver se eu encontro alguma coisa, sabe? Porque, mano, eu quero muito fazer esse teste E eu sei que vocês gostam demais, tá ligado? Então, já vai deixando o like aí, ó Quem ainda não foi inscrito, se inscreve no canal também Porque você se inscrevendo, eu sei que você quer mais desafios igual esse, mano É homem pra tudo lado aqui, velho? Já foi o tempo, hein? Tiazinha ali Opa! Olha aqui o neném Mano, olha aí, velho Aí eu vi vantagem, hein? É, só que a gente tá de titã, né, parceirão? Tá de titã, deixa eu parar aqui, vamos ver Parar aqui, vamos ver Agora aqui, vamos tentar conversar um pouco Vamos ver Será que vai... Oi, moça Oi Viu, você tem um minutinho? Dinha, tô um pouco cansado É, viu? É prazer, eu me chamo o Mike E eu mudei pra cá agora, sabe? Eu tô meio perdido aqui Eu tô tentando conhecer a cidade aqui Mas eu, meu, não encontro nada, sabe? Onde que tem uma sorveteria aqui por perto? Aqui perto tem Aqui tem bastante lugar Aqui por perto? É, eu vi que tem um açaí ali pra trás, né? Sim, bem bom É gostoso ali? É É? Você não tá afim da gente tomar um açaí ali? Dar uma volta? A gente, sei lá, se conhece? Não, não dá Ah? Não dá Eu tenho um compromisso agora Não dá Sério? Não, sei lá, de repente você passar seu WhatsApp pra mim A gente conversa Hã? Não, não passa Não dá? Pra ninguém Mas você é solteira? Sou Você é solteira Então, pô, passa seu WhatsApp pra mim Sei lá, conversa, faz amizade Não, não passa Marca dar uma volta, de repente Não, tô um pouco apresada Tô atrasada Sério? Se você quiser, eu te levo onde você tá indo Te dou uma carona Pega aqui, eu te dou uma carona Não, você... Nessa mão? É, aqui, é o jeito Eu te dou uma carona Você tá indo pra onde? É aqui pertinho Não precisa É, então, eu te levo lá, se você quiser É aqui pertinho Não, nessa mão, tô no fundo Não O que que tem a ver, pô? Não, eu te dou uma carona Tô te oferecendo uma carona de boa Não, eu prefiro pé Eu prefiro pé Sério? Tô louco Passa seu WhatsApp pra mim, antes de te conhecer? Não, não passo também Mas por quê, pô? Não, eu não te conheço Não passo Então tá, né? Tá bom? É É isso? Beleza, obrigado pela atenção, viu? Foi um prazer te conhecer Foi um prazer, né? Olha aí Também Também foi na Jamiraca aqui, mano A menina Deu muitas ideias, não Fazer o seguinte, né, parceiro? Vou correr lá com o Eduardo, velho Ó, tá subindo aqui Tá, então tá Vamos correr Vou encontrar com o Eduardo, mano Vou pegar a XJ, tio Pô, não, motoca Não estraga, não, velho Vamos correr, moleque Eu quero ver se dá tempo de passar ali de XJ, tá ligado? De XJ, não, mano Pra eu tentar parar, velho Então vamos acelerar aqui forte, mano Vou encontrar com o Eduardo já Pegar a XJ E voltar, mano Pra ver se eu consigo controlar a tempo, mano Tem até mais mulher agora, caminhão, mano Agora eu quero saber Onde foi que eu ouvi ela subindo, mano? Em qual rua, mano? Foi depois daquela esquina, né? Será? É, aqui mesmo, ó Que ela subiu Nessa Subiu aqui, velho Mano, tá ali? Ué? Tá ali, velho? Ué? Tá voltando? Vou voltar Contra a mão ali Não dá pra voltar aqui, mano Então vou voltar por aqui, tá ligado? Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Acelera, vai Ai, 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 ai Moleque Correu com outro tempo Sem freio da frente, mano Freio da frente Tá travado, rapaziada Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai Tá ali, mano Acho que eu tô esperando alguém, velho Tô esperando alguém, não é possível, mano Esperando alguém Ô, mansa Vamos ver se alguém aqui é Ei Oi, tudo bom? Tudo bem Tá esperando alguém aqui? Não É que eu vi que você tava aqui parada aqui e tal Indo pra lá, indo pra cá Eu falei, ela deve estar esperando alguém Eu resolvi parar aqui, sei lá, perguntar como que você chama, sabe? Porque eu achei você tão bonita assim Carna Prazer, Pedro Deixa eu só te perguntar uma coisa, você é solteira? Porque eu fico meio receioso de abordar a mulher assim que tem namorado, sabe? E eu mudei pra cá agora Não conheço quase ninguém aqui, sabe? E eu também tô solteiro Eu era casado por três aninhos assim E faz um ano aí que eu tô solteiro, sabe? E... Bem legal ficar solteiro também, né? Divertido, né? Você é novo aqui Eu era lá do Acre, conhece o Acre? Sim, eu acho que é Lá do Acre? É, então, eu morava lá Você tá muito ocupada agora? Não, na verdade eu tenho um compromisso, mas acho que dá pra se esperar um pouquinho É, tranquilo Se você tiver afim de, sei lá, a gente tomar um sorvete, dar uma volta de moto, o que você acha? Aqui pertinho tem Bem legal É, você quer que eu deixe a moto aqui, não é? Vai lá? Você quer dar uma volta, não é? Para ali? Eu vou lá É É Mas eu tô cansada, eu tava treinando Então agora já É? Mas agora eu só te pergunto uma coisa Você não tem nada em mim em comum assim, pra você? Você não tem nada? Você não lembra de nada assim em comum de mim? Mas eu sou você que você passou agora, pouco? Hã? Não sei Não sei, sabe o que eu não sei? Você não era sábio? Hã? Você quer ir lá tomar uma sábio? Eu quero Você quer? Mas você... Você quer? Não, opa Mas você é interesseiro, não é? Meu radar de interesseiro tá detectando que eu sou interesseiro, velho Eu passei aqui agora, você não lembra de mim? Não, tô mesmo, mas dá pra esperar um pouquinho Não, mas eu passei aqui de Tudei, de Titãzinha aqui, você não quis nem saber? Não, é porque eu tinha... Eu acho que o radar de interesseiro é seu, tá pitando, hein, velho? Acho que você é muito interesseiro, ó Sério mesmo, não trato o cara pela moto não, eu passei aqui agora há pouco É que você tá com amnésia, é que você tá com amnésia, sabe? Se você não tivesse, você ia lembrar Mas é só É, mas hoje você só vai ficar na vontade, viu? Tchau Tchau, tchau, tchau Ah, rapaziada Ah, mano É muita doideira demais, sai fora Ih, pior que ela é bonita, hein, mano Agora eu quero saber o que essa menina tá aprontando ali Que ela não para de andar ali, velho Mano, que doideira, hein, velho Que doideira Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá no Eduardo, mano Eu vou pegar a Titã E vamos andar mais, tá ligado? Vamos andar mais Vamos ver se não encontra mais mulher Pra gente abordar e fazer o teste, moleque E a outra menina, hein, velho Caramba, rapaziada Interesseira, hein, velho Interesseira mesmo Mano, será que eu vou pra cá? Não, vamos virar Vamos virar, vamos virar Vamos virar Nossa, mano Tá complicado, hein, velho Tá complicada Tá meio Meio paradeira, velho Olha lá Lá na frente tem uma mina E tem uma aqui também, velho Deixa eu tentar parar aqui Ai, meu Deus Parar aqui Nossa, foda Não tem nem onde parar aqui direito, né, velho Não tem nem onde parar aqui direito Pra não tentar parar aqui Vamos ver se ela Me dá uma atenção Vamos parar aqui Vamos tentar, né, galera Já vai deixando o like aí, velho Deixa o like no vídeo aí Deixa os likes aí Que ajuda mais muito Oi, moça Oi Você tem um minuto? Não, pra você não Ei É, é Eu só queria te perguntar uma coisa Eu vou aí Meu Deus, você tá bravo, hein, velho Você é bravo, hein Viu? Como que você chama? Patrícia Patrícia Prazer, meu nome é Pedro Eu mudei pra cá agora E eu tô meio perdido aqui, sabe Tô tentando conhecer as coisas por aqui Você quer saber algum endereço? Oi? Você quer saber algum endereço? Se eu quero saber algum endereço? Ah, não sei Só se fosse o seu, assim, sabe Se fosse o seu endereço Eu não vou ver Tô brincando, poxa Viu, você é solteira? Pra você eu namoro Pra mim? É Pra você eu namoro Boa, mas você parece que tá meio Assustado assim Mas se eu tô incomodando Eu vou embora É bom mesmo Você não passa Você não passa Você não passa o seu WhatsApp? Ai, vai ser de novo Acho que não A gente conhece você Passa o meu WhatsApp Poxa, bem Caramba, você é bravo, hein, velho Ela é bravo, hein, mano Viu? Eu te mando umas figurinhas lá Ah, e tal Passa o WhatsApp pra mim, pô Não Tá louco Tá bom então Oi? Um bostinho Um bostinho, ela me chamou Ah, rapaziada Tô falando, mano Dias de luta Dias de glória, velho Dias de luta Dias de glória Vou fazer o seguinte Vou acelerar forte aqui O cara tá rindo de mim ali, velho Tá tudo fora que eu levei Vamos correr Vamos encontrar com o Eduardo, mano Vamos pegar a XJ, mano E eu vou voltar ali, velho Vou voltar ali, tá ligado? Vê se pode isso, galera Vê se pode um bagulho desse, mano Mano Vamos rezar pra gente conseguir encontrar ela E aí vai chegar, né, mano Se eu conseguir encontrar ela É só chegar, tá ligado? Agora tudo vai se encontrar, mano Será que ela vai estar por aqui ainda, velho? Poxa, será que ela vai estar por aqui ainda? Será, velho? Será que ela vai estar por aqui ainda? Não sei não, hein, mano Olha, achei Valeu, valeu Olha o cara ali O cara falou lá Mano Essa é a hora, hein, rapaziada Essa é a hora, hein, mano Essa é a hora, lá Ela mesmo, ó Tô caminhando Mexendo o celularzão É, onde que eu paro aqui, mano? Para por aqui, assim, ó Parar bem por aqui, assim Será? Acho que é aqui mesmo, hein, velho Para por aqui, galera Vamos parar E vamos esperar ela passar aqui Ó Carimbo de dar um like enquanto isso, hein, mano Ela mesmo, ó Ela mesmo Ela mesmo Será que dá certo isso aí? XJ, né, mano? Não sei, velho Pode ser Pode ser que sim Os caras ali estão todos desolos Porque eles viram chegando A gente tá Oi, moço Oi Viu? Que horas são? 3 e 20 3 e 20? É um ótimo horário Para você passar o seu WhatsApp para mim E a gente se conhecer, né? O que você acha? Qual que é o seu nome? Pedro É O meu é Patrício Pode anotar, se você quiser Ah, é? Posso anotar? Anota aqui para mim Anota, anota Cadê? Deixa eu desbloquear aqui Ai, meu Deus Oh, meu Deus Aqui Anota aqui, ó Mas viu Você é solteira? Sou solteira Solteira Caramba, mas você é bonita, hein? Uma mulher bonita que nem você solteira, velho O que que acontece? O que que passa aí? Que você não Não tem um namorado? Você mora aqui por perto? Moro É Eu vim dar uma caminhada, né? Vim dar uma caminhada, uma relaxada Então, meu Eu estava passando aqui Eu vi você caminhando, né? E eu mudei para cá agora Não conheço nada aqui, sabe? Quer ver? Eu era lá do Acre Conhece o Acre? Nunca fui lá, mas eu ouvi falar, né? É, então Lá no Acre E... Nossa, eu estou perdido aqui, sabe? Inclusive, eu vou até te mandar uma mensagem mais tarde Para você, de repente, me falar O que que tem que fazer nessa cidade? Porque eu estou perdido Eu confesso, estou perdido aqui Ah, dá para a gente ir algum lugar Se quiser ir agora Sério? É Você topa ir comigo assim? Sim, é Dá uma foto Você curte andar de moto? Eu sei que sou moto Qual que é? É E de mim, você gostou? Também Ah, que fofa, né? Que moto que é essa? Essa aqui é uma... É uma Hornet? Ela é potente? Ah, ela é bem potente Ela tem 1.600 cilindrada Bastante É Combinou comigo? Eu acho que ela combina mais com nós dois juntos em cima, né? É? Viu? Não, tranquilo Se não for te atrapalhar, né? Não, não é tu não Você estava caminhando Não vai te atrapalhar, não? Não? Não, então tranquilo Depois eu deixo, sei lá Você na sua casa Ou então na minha Você que sabe, né? Aí se é solteira mesmo Não tem ninguém, assim Não Porque vai saber, né? Mas vem E medo de moto, assim Você tem? Ah, um pouquinho vai ser É Cuida de mim, né? Eu cuido, pô Lógico que eu cuido Mas viu? É... Bastante cara deve parar você, assim, na rua, né? Você é bonita? Tá Mas até de cara deve parar você, né? Aí, rapaziada O que eu faço, mano? Eu trolo? Quando eles trolam Porque, mano Vocês viram que ela chamou de boastinha, né? E agora eu tô aqui, ó Abraçando minha barriguinha aqui, ó Mas viu? É... Você mora por onde? É... É... Ah, entendi Ó Na volta, então, né? Tava pensando bem Eu ia mandar ela descer, galera Acho que eu não vou, não Acho que eu não vou, não Então Eu vou indo, né, filho? Deixa eu bonito, velho Você é louco, ó Mas é, então Então eu vou mandar Então eu vou mandar Deixa o like Não vou trolar sem terceira, não Eu tô fora Fui